É só me recompor, mas eu não sei quem sou Falta um pedaço dele, queimando toda a fé Seja o que Deus quiser, eu sei que amado é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar Vou ficando sem ar, esperando você voltar Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser, eu sei que amado é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias vem me enlouquecer Minha sentença é você Minha sentença é você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O mundo me esqueceu, meu sol escureceu O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar Volta